Olha, agora, nesta noite praticamente, o Bolsonaro se insurgiu de novo contra o Mourão, se você quiser indicar ministros, você se candidate. Acontece que o Bolsonaro se esqueceu que o Mourão se candidatou. Parece que há um problema no Brasil em relação às pessoas entenderem quem é que se candidata e quem é que não se candidata, porque lá atrás, lá atrás, nos anos 50, nós tínhamos um problema sobre isso, porque quem montava a chapa não eram os partidos, era o eleitor. O eleitor podia montar uma chapa através do voto. Ele podia votar em um candidato a vice e em outro candidato a titular, sem que eles fossem do mesmo partido. De modo que o eleitor podia quebrar uma chapa. E isto deu uma série de problemas, porque em geral, produzia-se ali um monstro. Na democracia reconquistada em 85, instaurou-se então a ideia de que a chapa é uma chapa única. Não é o eleitor que faz a chapa, é o partido que faz a chapa e o eleitor vota no presidente e no vice da chapa. É claro que o partido pode compor, um partido pode compor com o outro. Mas não é o eleitor que compõe, é o partido. E aí tivemos a chapa Tancredo e Sarney, Collor e Itamar, Fernando Henrique e Marco Maciel, Lula e Alencar, Dilma e Temer. Sempre deu algum problema. Sempre deu algum problema. Aliás, já vinha dando problema mesmo na ditadura militar. Porque todo mundo sabe que Aureliano desobedeceu Figueiredo. E o maior problema que deu mesmo, esse aí foi um problemão, foi essa história do Lula enfiar o Temer na vice da Dilma, porque o Lula percebeu que o PT não ia ter maioria na Câmara. Então o Lula achou que ele era um grande arquiteto, como dizia o Ciro Gomes na época, ele tem o poder de Deus, ele acha que ele tem o poder de Deus, né? Aí ele trouxe uma das ratazanas mais ratazanosas da política brasileira, que é o Temer, para pôr junto com a pessoa mais inexperiente da política brasileira, que é a Dilma. Quer dizer, o Lula mostrou que ele era um péssimo construtor político, que ele não era o Ulisses nem o Tancredo. Ele era bom de voto, mas ele não era um bom construtor. Porque você não põe uma cobra criada, tipo naja, uma cobra sírio-libanesa gorda, como o Temer, para jantar uma ratazaninha pequena, um gamondonguinho que estava iniciando na política, como a Dilma. O Temer jantou a Dilma e ainda por cima deu mordidas no bumbum do Lula. E botou o Lula numa situação que o Lula acabou na cadeia. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Aí, durante o processo do impeachment, o Lula, a Dilma e todo o pessoal do PT, que aliás, às vezes eu acho que eles têm problema mental e eles acham que a gente tem obrigação de ter o mesmo problema mental que eles. Porque eles começaram a falar para a gente que o Temer não havia sido eleito. Quem havia sido eleito era a Dilma. O Lula chegou, inclusive, a falar isso. O Temer, que na próxima, se ele quiser ser presidente, que ele se candidate. Mas ele se candidatou. Ele se candidatou a convite do Lula para ser o vice. O vice é vice. Se sai o presidente, é ele que ocupa. Portanto, ele tem o mesmo status. candidatos. Agora, a mesma coisa. Bolsonaro sabia muito bem que o exército não estava engolindo a candidatura dele. Ele sabia muito bem que ele não estava conseguindo uma legenda para ser candidato. Ele sabia muito bem que, apesar do mercado financeiro poder engolí-lo dado que ele foi se associar ao Guedes, só isso não bastava. Ele precisava, primeiro, era não ir em nenhum debate. Segundo, precisava acontecer um fato inusitado, como, por exemplo, a facada. Terceiro, precisava ter o apoio dos militares mais velhos, pelo menos à direita. E aí ele foi bater na casa do Mourão e lambeu o bumbum do Mourão. Todo mundo sabe que o Bolsonaro chegou na casa do Mourão e falou, meu mestre, eu vim lamber o seu esfíncter. E o Mourão disse, não precisa, meu filho, porque nós dois somos a favor do mesmo torturador, o brilhante Ustra. E aí eles se abraçaram e houve um longo beijo de língua. Mas, que ele foi pedir, ele foi. Que ele precisou do Mourão, ele precisou. Que o Mourão não tem voto é uma bobagem. Isso é uma bobagem. O vice é vice. Sem ele a chapa não sairia. Mas, olha, é tão verdade que ele tentou fazer uma convenção com outro vice e não vingou. A Janaína seria muito mais traíra. E era mulher. Não dava pra ser candidata. Pensou você pôr uma mulher na chapa de um misógino? Então, era o Mourão. O Mourão foi o que sobrou. O que se dispôs. O que, inclusive, até pouco tempo, vinha quebrando as resistências que se tem com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um homem que, afinal de contas, quis soltar uma bomba dentro do exército. Isso não é, assim, uma coisa que fique no passado. Então, apesar dele ser em linha dura, no sentido de defender 64 com unhas e dentes, e ser duas pessoas cavalgaduras, o Mourão consegue falar português e francês, e o Bolsonaro não consegue falar nem a língua dos cabritos. Pra ele soltar um meee, ele tem uma dificuldade. Agora ele vem com esse papinho de que ele pode empurrar o Mourão pro lado. Aliás, o Bolsonaro adora pisar em cima dos generais. Ele quer vingar a saída dele do exército. Então, toda vez que ele pode pisar em cima do Heleno, ele pisa. Ele pisa no Mourão, ele pisa no Pazuello, ele pisa e pisa e pisa. Os militares são um bando de covarde. Mas aprendam uma coisa. O corno manso pode um dia reagir. Você vai e pega a mulher do corno. Pega a mulher do corno. Pega a mulher do corno. Você fica tão acostumado que chega um dia que você nem mais pula a janela. Você entra pela porta da frente e aí você toma um tiro na cabeça do corno. E é toda a história de corno é assim. O corno manso um dia pode reagir. E é o que o Bolsonaro está fazendo. Ele está pisando, pisando, pisando. Enquanto ele está protegido, ora pelo auxílio emergencial e popularidade. Quando cai isso, vem o centrão. Mas ele está se esquecendo que ele é miliciano. Que ele está até o pescoço enroscado com a polícia. E que o Mourão, apesar de comungar com ele as mesmas ideologias, não está envolvido com milícia e com crimes. Pelo menos, até onde a gente saiba, o máximo que o Mourão tem aí é um favorecimento no Banco do Brasil em relação ao filho. Que nem pode ser muito lá favorecimento. De resto, não há na história aí do Mourão um conluio com milicianos do Rio de Janeiro, uma amizade com o assassino de Marielle e etc. Muito menos há um filho do tipo do Flávio que vende bombom caríssimo a ponto dele comprar um apartamento de cobertura por dia. Então, o Bolsonaro está exagerando. Na hora que o centrão começar a exigir dele muita coisa e ele não puder dar, e o centrão largar ele na mão dos homens do impeachment, o Mourão, que é um bundão, pode dar uma de cornomãs, ou seja, um belo dia reagir e meter o Bolsonaro numa situação complicada. Parece que o Bolsonaro gosta de viver perigosamente. Parece que ele gosta de afrontar, porque ele se acostumou com a democracia que passou a mão na cabeça dele durante 30 anos. Deixa eu dar um exemplo pra vocês entenderem. O Bolsonaro acostumou a ser tratado como um bibelôzinho da direita. Do tipo assim, ah, como só sobrou você da direita aí, então a gente deixa você fazer as suas peripécias até pra ter um elemento folclórico na nossa política. Muita gente assim agiu. Ah, deixa, 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 e foi deixando. E ele se acostumou. Ele se acostumou a falar abobrinha. Ele se acostumou a fazer discursos em favor de torturador sozinho no congresso, sem ninguém escutar. E foi até o dia que ele empurrou a Maria do Rosário, e assim mesmo passaram a mão na cabecinha dele, porque deram ali, né, uma condenação micha pra ele. Ele na condenação ainda acabou agredindo de novo a Maria do Rosário, e ficava sempre pedindo desculpa. Ah, foi uma canelada, foi uma canelada, foi uma canelada. E até hoje ele faz isso. Ah, não é culpa minha, é culpa daquele. Ah, não fui eu, é aquele. Ah, eu falei da cloroquina, mas não falei, agora falei. Amanhã não falei, hoje agora falo. Ah, não falo mais. É o dia inteiro assim. Mas isso pode ter um limite. Ele tá testando o Mourão, e o Mourão pode ir até o fim como um cornomanço. Mas ele tá testando demais. Ele tá testando demais. Na hora que ele enfraquecer, pode vir o bote. Agora, do nosso lado de cá, o grande problema é que com tudo isso acontecendo, a nossa esquerda, a nossa esquerda é institucional, não nós. Não a esquerda reflexiva. Nossa esquerda institucional tá aí. Encharcada de neoliberalismo, o dia inteiro lutando por pautas identitárias, que são pautas neoliberais, porque elas trabalham com o empoderamento individual, e não com o movimento dos trabalhadores. Não trabalham com minorias, trabalham com identidade. E essa esquerda tá se perdendo nisso, se perdendo nisso, a ponto de você não ter mais ninguém na esquerda que discute os reais problemas do capitalismo financeiro, a ponto de hoje ninguém nem dar bola para um dos projetos mais belos que existem de combate ao capitalismo financeiro, que é a renda mínima do suplicito. Então, do nosso lado, a fraqueza é muito grande. Até o ponto, né, de você ter esta situação que eu acabei de revelar em outro vídeo, que é deputado de esquerda tentando se insurgir contra os eleitores. Dado que não é de esquerda, dado que é trânsfuga, dado que é traidor. Até isso já apareceu na esquerda. Mas era a hora, gente, e é a hora da esquerda reflexiva que tem capacidade de agir e começar a pensar nisso. E pegar este vídeo, pegar a matéria e conversar, conversar e politizar. Explicar essas coisas. Esta briga do Bolsonaro com o Mourão precisa ser explorada. Até porque, até porque, para ser sincero, Bolsonaro está sendo, em relação ao Mourão, um crápula. É isso. Daqui a pouco, a gente volta, dá o like, passa o vídeo para frente. e não deixe de entrar no Telegram. em relação ao Mourão